O Interior TV é o projeto de WebTV implementado em parceria pela Rádio Altitude e o Jornal O Interior em www.ointerior.tv. A O Interior TV pretende fazer um novo tipo de jornalismo caracterizado pela ligação entre o audiovisual, a imprensa e a rádio. O portal, com sua página de notícias e reportagens, ou mesmo vídeos promocionais, assume o compromisso de criteriosamente elegeu os assuntos de maior interesse público, social e cultural. Assim, a O Interior TV é o primeiro site da região da Beira Interior que recorre ao suporte audiovisual para, em direto e onde mande, promover a divulgação de factos, opiniões e ideias num mundo cada vez mais globalizado, onde os modelos tradicionais de informação já não conseguem corresponder aos anseios do público. Seja bem-vindo à televisão online, seja bem-vindo ao Interior TV.